Olá pessoas lindas da Rádio Mundial Acreditando na Vida. Eu sou Vinícius Rastrello, conselheiro metafísico. Nosso comportamento e nossas atitudes atraem as coisas da nossa vida. Nossos padrões vibracionais permitem que as coisas se aproximem de nós ou escondem aquelas coisas de nós. Sabe quando você está procurando alguma coisa e esse negócio some de você? Às vezes a gente está vibrando em outro negócio, o nosso pensamento está em outro lugar. A gente falha, a gente não vê, a gente não presta atenção naquilo que é real à nossa volta. Muitas coisas que são a realidade que a gente está embutido aqui nesse planeta Terra, a gente não está com a atenção e esses pezinhos no chão. Muitas vezes a gente fica no sonho mental, imaginando um mundo como se a gente colocasse um filtro, ou como se a gente colocasse uma máscara, ou como se a nossa cabecinha redesenhasse as coisas da realidade. Então nós só conseguimos enxergar as coisas através dos nossos filtros. Quando eu olho aqui para vocês que estão aí me ouvindo e a pessoa chega, vai ligar aqui para a rádio, e aí eu ouço a sua voz. Puxa, nesse que eu ouço a sua voz, eu já estou com o filtro da inteligência metafísica em mim, que eu venho vestindo esse filtro há muitos anos estudando isso. Então, quando eu te enxergo aqui, eu te ouço aqui, eu te recebo aqui na sua ligação, eu te vejo através do filtro. E isso me traz a inteligência e a possibilidade de atuar da maneira com que eu quero, da metafísica ou das artes terapias. Eu visto esse filtro em mim e coloco isso como um eu sou esse negócio. E a gente veste um monte de eu sou aí no mundo, um monte de questões aí no mundo, que a gente vai vestindo em nossas crenças, que a gente vai colocando nesse espaço do acreditar mais profundo, nesse espaço de comunicar da nossa consciência para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso 90% inconsciente. A gente leva a comunicação para eles de uma forma, muitas vezes, não bem estruturada, não bem montada. Muitas vezes a gente quer, quer, quer as coisas pela nossa vaidade, ou por uma vontade de verdade, ou pelo aquele desejo intrínseco, né? Mas existe ali algum porém, algum tem, alguma questão, que é aquela questão que a gente quer, ou que ela é feia, suja, porca. A gente tem uma fézinha nas coisas ruins também acontecerem. Então a gente tem medo. Muitas vezes, puxa, a gente quer tanto ter um bom relacionamento lá no nosso trabalho, a gente quer ter um bom relacionamento lá nas coisas, a gente quer ter uma troca legal. Só que a gente chega como? Com aquele sorrisão amarelo? Tentando ser a legalzona lá no trabalho? Tentando ser o legalzão lá naquele ambiente? E você coloca essa máscara de eu tenho que ser a pessoa legal. Logo, as pessoas começam a se relacionar com quem? Com esta máscara, com esse filtro. Por quê? Porque você tem medo que as pessoas não gostem de você. Então você cria relações não sustentáveis, impossíveis de se fazer a relação profunda, por conta do medo de ser rejeitada, medo de não ser aceita. Quantas vezes a gente quer prosperar na vida, né? Puxa, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer a coisa dar certo, né? E aí, quanta gente que eu conheço que não vai pra frente porque tem medo de trabalhar. Tem medo de ter muito trabalho. Ele quer ganhar mais dinheiro, mas pra ganhar dinheiro ele precisa o quê? Ah, ter mais clientes, ele precisa ter uma vida um pouquinho mais corrida. E aí começa a culpar as questões do meio, as questões externas, as questões de fora pela falta de autorresponsabilidade ou da forma com que ele lida com as coisas, né? Ah, e não consigo fazer isso porque eu tô atropelado de coisas. Ah, e eu não consigo fazer aquilo porque eu não tenho tempo. Ah, e eu não vou com os dois pés lá na empresa lá vender o meu produto e eu não me coloco porque eu acho que eu vou estar incomodando. Tudo isso, gente, dá pra falar que é, dá pra fazer um resumão falando que é o medo. E é duro porque a gente não tem coragem de assumir os nossos medos. Então a gente tem uma vontade, um movimento de vida, puxa, ai, Vini, eu sou tão dedicado, eu vou lá, eu faço, desfaço, refaço. É, se você já estiver lá, qual é o perigo que você colocou? Se você já chegou lá, se coloca, ai, peraí, eu vou me colocar lá naquela posição. Puxa, eu tô querendo tanto me prosperar. Ah, então já se posiciona naquele lugar lá do próspero. Ah, e como que é esse espaço? Puxa, nesse espaço de prosperidade aqui, eu vejo que tem pessoas que não, eu vou ter que, né, deixar um pouquinho de lado, porque com prosperidade ficar, né, com algumas pessoas aí que são vampiras energéticas, não vai dar, vou ter que abandonar elas. É um perigo abandonar elas? Às vezes tem gente que sim, tem gente que tem medo de abandonar alguém, tem gente que tem medo de andar pra frente, achando que o outro vai ficar lá pra trás. Que nada, você vai virar exemplo. Que nada, quando a gente caminha, quando a gente vai, quando a gente perde os medos e prospera, a gente vira exemplo. A prosperidade, na prosperidade existe muitas crenças que vêm embutidas de geração a geração, colocando como uma riqueza sendo uma coisa ruim, como uma coisa de um lugar sujo, né, um lugar trevoso, um lugar que é coisa do capeta. Mentira, imagina, é um poder. Quando a gente tem um recurso financeiro no nosso eu, quando a gente tem um recurso financeiro em nossa vida, quando a gente tem a abundância na nossa vida, nossa senhora, isso daí é o seu poder, o seu poder pessoal, o seu poder colocado num lugar legal que é em você. Olha que bonito. Mas vem com tantas crenças, 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 crenças aí, passadas de geração em geração, que a gente vai absorvendo esses medos. Então a pessoa se sentindo rica e próspera, acaba por atrair essa questão julgadora do social, né. Muito comum no Brasil, teu vizinho compra um carrão, aquele carrão bonito, né, aquela coisa linda, né, que brilha, que tem aquele cheirinho de novinho, você olha assim pra ele e fala, deve estar roubando. Você vê aquela amiga que está com aquele vestido maravilhoso, aquele cinto incrível, que está com o cabelo super bem arrumado, que está com aquela coisa maravilhosa. Você fala, deve estar de marido novo. Ai, alguém deve estar bancando. Puxa, por que não é ela que pode conquistar as coisas? Ai, como que é esquisito na nossa cultura. Esse julgamento, a gente tem medo de ser julgado. Todas as nossas ações, quando a gente se posiciona, quando a gente se coloca, a gente quer fazer o bem para o outro. Quando isso vem num excesso, nós mudamos a nossa forma natural de se comportar, de nos manifestar no meio, colocando uma forma absolutamente torta, esquisita, estranha, que não é Deus, seu Deus íntimo falando. É uma coisa esquisita, torta, cheia de máscaras. Vamos tentar identificar os medos que travam os nossos caminhos. Vamos tentar hoje, no dia de hoje, identificar os nossos... Você tem medo do quê? Hein? Para onde que você está indo que você tem medo do quê? A gente não fala que a gente está com medo, tá? A gente fala que a gente está nervoso. Ixi, eu estou nervoso com essa situação. É, ai, eu estou tão nervosa. Eu estou tão nervoso com o negócio lá no trabalho. O que que é esse tô nervoso? Esse tô nervoso é eu estou me... Eu estou borrado de medo de que aconteça alguma coisa que eu não quero. Puxa, e quando a gente olha para a realidade? É verdade, pode ser que aconteça isso sim. Para não acontecer isso, eu preciso tomar o quê? Essa providência, olha que legal. Eu não estou nervoso, não estou preocupado. Eu não colo no meu campo astral preocupado. Preocupação nada mais é do que um medo. Você está se ocupando numa hora que você não pode fazer absolutamente nada. Então é medo, é um medo falando aí no teu corpo. E esse medo, ele vibra, gente. Esse medo, ele vibra para o nosso campo. E esse espaço nosso que está vibrando, ele respeita muito a nossa proteção. Esse espaço de vibracional, ele respeita muito a proteção. E o medo nada mais é do que um gatilho aí da sua proteção. Existem coisas que são reais, né? Existem coisas que vão acontecer mesmo. Se você colocar a mãozinha lá no fogo, ou se você estiver mexendo em algum local que é perigoso, você vai tomar algumas precauções, alguns cuidados. Você vai, quando você está pensando num projeto, você está pensando numa coisa que você vai fazer, você calcula, você faz a coisa direitinho, você se antevê de situações que talvez você precise lá de uma ferramenta diferente, ou que você precise de um mecanismo diferente. Isso é legal, isso é bacana. Mas você está fazendo o quê? Você está fazendo a lista da coisa? Ou você só está preocupado? Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Esse, o que será que vai acontecer? Gente, isso é o medo. Isso é o medo puro. Ai, meu Deus, o que vai acontecer amanhã com a minha vida? O que vai acontecer amanhã com o meu trabalho? Ai, será que eu vou conseguir um emprego? Ai, será que eu... Isso daí é medo. Está vibrando no medo. No medo do não. A fé. Você colocou uma fé em você que o mal pode existir. E o mal, ele não existe. Vou falar de novo. O mal não existe. Não existe situação que venha para o mal. Não existe questão que venha para o mal. O mal, enxergar o mal nas coisas, é só o seu filtro. Se enxergar as coisas ruins, é o seu filtro. Enxergar as coisas esquisitas é o teu filtro. Você pode olhar o negócio e falar assim, esse negócio aqui não está certo. Esse negócio é desse jeito. Legal. Toma a atitude cabível, que é possível de chegar lá, e vai lá e toma, responsável por. Puxa, aqui eu não tenho atitude para fazer. Aqui eu não tenho como. Então, quer dizer, aquilo que não tem jeito, resolvido está, né? Aquilo que não tem outra forma, já está resolvido, não é? É. Então, nada eu posso fazer ali, eu me retiro daquela situação, para não sofrer as consequências daquele ambiente. O medo no mal faz a nossa vida atravancar. Conheço gente que vai buscar clientes já pensando no mal. Ah, mas a pessoa já vai buscar cliente pensando no mal. Ai, mas e se não quiser? Ai, mas e se não tiver dinheiro para pagar? Ai, gente, essa é ótima. Ai, essa é ótima. Ai, mas essas pessoas não vão ter dinheiro para pagar? E está vendendo um produto para elas. Aí, o que acontece? Mesmo que essa pessoa tivesse até o recurso, tivesse até o fluxo financeiro legal para acontecer, você olha ali, você dá uma afirmação e ela fica no calote com você. Ela fica na dívida com você. Jean, dá tempo de chamar o ouvinte? 3171-0221. Esse é o telefone do ouvinte aqui da Rádio Mundial. 3171-0221. Ou no 3262-4490. Vamos tentar identificar na tua vida, na tua vida pessoal aí, na tua vida, o que está acontecendo com a tua vida, que as coisas travam e tentar identificar se existe medo nesse espaço. Convitezinho, gente, dia 5, agora, dia 5 de julho, temos o nosso curso de desenvolvimento mediúnico, sem cunho religioso, lá no Alma da Alma, Espaço de Artes e Atitudes. Já tem alguém na linha? Manda para mim, Jean. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Quem está falando? É Carlos do Tatuapé. Oi, Carlos do Tatuapé. Me conte o seu caso. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa, uma moça, a gente já está namorando há um tempo. Certo. Porém, ela é muito calada, ela não se expressa muito e já eu sou muito comunicativo. Ok. Em todos os processos do nosso relacionamento, diz o futuro, o presente, eu sinto uma dificuldade imensa. Então, eu fico receoso tentando decifrar a pessoa, me dar esse medo que, na verdade, é ilusão, eu não sei bem direito o que é. Ok. E é uma pessoa muito querida. E eu queria saber o que você pode me orientar a respeito disso. Ok. Você sente que ela tem uma profundidade, que ela não está pronta para soltar, que ela não sabe, às vezes, como se expressar. Você sente isso, né? Isso. E aí, parece que o problema sou eu. Hã? Sabe? Parece que o problema sou eu. Não, nunca se coloca essa culpa, não. Nunca. Ai, jamais. Jamais se coloca. Tira essa culpa de você. Essa culpa de você é um peso terrível, um fardo terrível, que só vai fazer com que a vida ponte para você, tá? Entendi. Quando a gente se coloca como culpado, todos à nossa volta ou com aquela relação, só a gente se culpando, só a gente se punindo, só a gente achando que a gente fez alguma coisa de errado, que as pessoas conseguem nos julgar, tá? Entendi. Mas você não está errado, você está até procurando aqui, ligou aqui para a rádio, para o quê? Opa, para ver se eu me articulo melhor aqui nessa situação, né? Como você vê ali, uma pessoa que tem mais profundidade, tem uma questão que você não está conseguindo acessar, pergunta para dentro de você, ok? Sempre é para você, peraí. Ok. O que eu estou querendo pular etapas? O que eu estou olhando aqui para essa pessoa e o que eu sinto dela? O que eu entendi? Você só pode ficar com aquilo que você entendeu, não é? Entendi. Você não pode querer ter a visão do outro em você, isso não dá, é impossível. Peraí, deixa eu olhar para esse ser do jeitinho que esse ser é. Às vezes o senhor está mais caladinho porque está numa fase cansada, está numa fase mais tristonha, está numa fase onde está num processo interior, onde não pode mesmo se revelar de uma... Por conta dela, por conta das questões dela, ai que bom, vou respeitar o momento dessa minha parceira. Puxa, mas eu estou pisando em ovos, né? E eu estou com uma pessoa que eu não estou conseguindo me jogar na coisa porque eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. Né? A gente fica um pouquinho assim, ixi, será? Ai, mas espera aí, será que daqui para frente eu estou desagradando? Ai, mas será que essa questão aqui está prejudicando alguma coisa? Ai, legal. Você está com medo de fazer o mal. Entendi. Logo, você vai acabar pisando no calo das pessoas à sua volta. É, Vinícius, eu não parei para observá-la e pensar nesses aspectos de tempo dela, de ação dela, enfim. Olha que bonito. Eu sempre, é mais fácil, parece que a gente é mais fácil aceitar o medo, a culpa e viver sobrecarregado no relacionamento, né? Ah, é. Opa, te criaram para ser macho, te criaram para levar uma família nas costas, opa, te levaram para sair para caçar feito rambo com uma faca na boca, com a cara pintada, se esconder no meio do mato e ser super-herói. Entendi. Ah, quando você não consegue fazer isso e deixar todo mundo feliz, você é o quê? Você é um cocô cósmico? Entendi. Ok? Te criaram para ser uma realidade que ela não existe. Então, vai para a realidade e olha ela com o olho da realidade. A realidade dela pergunta, cutuca, fala. Cutucou, viu que a resposta dela não foi tão interessante, não foi tão gostosa, ela não está afim? Ah, que bacana, então eu não vou cutucar, eu só vou curtir o que ela tem para me oferecer hoje no momento. Ela tem para me oferecer hoje no momento, é isso, e eu gosto disso. Então, tá bom. Olha que relacionamento mais lindo que você pode ter. Aceitando que o outro está no momento do outro. É uma ilusão, Vinícius, parece assim que a gente cria de ter que fazer o outro feliz. Você estava desde o comecinho do programa? De ter que cuidar. Você estava lá no comecinho do programa? A nossa realidade, a gente coloca um filtro e a gente tenta mascarar a realidade, transformar a realidade em outras coisas. A gente tenta ficar transformando a realidade em outras coisas, em outros mundos, tá? Entendi, muito obrigado, Vinícius. É isso aí, eu que agradeço pela sua ligação. Olha só que caso que provavelmente você tenha. Você olha para o Benê, você olha para o marido, você olha para a esposa, olha ali no rostinho dela, né? Olha ali na situação dela e fica falando, ai, será que eu estou errado? Será que eu estou errado? Ai, será que eu estou fazendo alguma coisa de diferente? Manda para cá, Jean. Tem mais uma pessoa na linha. Alô? Alô, meu querido, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Adorei o querido, eu sou querido mesmo. Aqui quem está falando é a Patrícia, de Tatecerica da Serra. Oi, Patrícia, conta seu caso que o programa já está nos últimos minutos aqui. Então, manda aí. O que significa medo de dirigir? Medo de tomar a condução às rédeas da sua vida, ok? Dirigir é uma independência. Você não depende de ninguém para te levar e você não depende de ninguém para te buscar. Você não depende de ninguém que esteja ali na condução, tá? Quando a gente pega numa direção, é uma arma, aquele negócio é uma arma. Os meus aspectos impulsivos, eu não vou ter controle. Quando existem as questões aí dos coletivos, nos coletivos aí da vida, pode ser um Uber, pode ser o táxi, beijo para os meus amigos taxistas, hein? Tenho vários amigos taxistas. Pode ser no ônibus, na lotação, no trem. Quando a gente está nesse coletivo, o sujeito aqui do meu lado, ele me inibe das minhas coisas. Quando eu sento dentro de um carro, daquela arma, daquela potência toda, que nós somos aquela potência gigantesca, nós temos um pouquinho de medo de tomar a rédea da nossa potência. Me responde agora, rapidinho. O que você tem de potência aí dentro de você? Qual é o seu aspecto profundo que você não gosta de você? Rejeição. Ok. Legal. Bacana. Ai, quantas vezes a gente é rejeitado num trânsito, hein? Dá certo aqui, ó. Quer entrar, quer entrar, quer entrar e ninguém deixa. Eu estou sendo rejeitado ali, ó. Eu quero entrar, eu quero entrar. Olha que legal. Então, quer dizer que você tem aí uma questão também com a sua rejeição. Você não gosta de ser rejeitado. Você tem a opinião do outro pra você. É muito importante. E quando você é rejeitada, você fica agressiva. Pode ser que seja autoagressiva. Fica? Eu fico autoagressiva. Sabe aquela frase... Exato. Imagina isso no volante. Imagina isso com as rédeas na tua mão. Ok? Então, assume os seus poderes. Assume essa máquina gigantesca que você é. Ok? Assume quem você é, que aí você vai vendo que dirigir pode ser interessante, que dirigir pode ser gostoso. Gente, tudo bem. Hoje a gente tem outras ferramentas maravilhosas pra poder se deslocar com muita eficiência, sem ser no carro, na direção, né? Mas, se é, às vezes, uma necessidade ou uma vontade sua, trabalha aí. Eu vou dirigir os meus grandes potenciais. Eu vou dirigir esse motorzão aqui. Tá bom? Tá bom. Gente, tenho que dar os recadinhos agora. Um beijo na tua alma, mulher, linda! Agora, dia 5 de junho, desenvolvimento mediúnico lá no espaço, o Alma Dalma, espaço de artes e atitudes, ok? Desenvolvimento mediúnico, gente, onde você vai desenvolver os seus potenciais. Você vai desenvolver a sua sensibilidade e vai entrar em contato com a sua questão natural, orgânica, tá? Da sua mediunidade, ok? Comigo, Vinícius Rastrello, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Dá uma ligadinha lá. www.almadalma.com.br Também temos aulas de teatro, aulas de dança. Eu vou ficando por aqui. Fique agora com a cabala egípcia do Gilberto Bacaro. Um beijo na alma! Não, 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 não.